Oi gente, hoje é domingo, viemos fazer mais um churrasco aqui na praia e aproveitar o dia, o domingo, o verão que tá chegando, você tá chegando aqui agora e gosta de vlog, gosta de assistir os meus vlogs, não esqueça de deixar um gostei, se inscrever no canal e comentar aqui no vídeo eu acho que eu quero saber o que vocês acham de ver um pouquinho da nossa vida aqui no Japão. Acá tem umas florzinhas ali no meio do mato, margarida, eu gosto de margarida, acho tão lindinho, eu adoro mato, adoro flores, acho que vocês já sabem disso, né, nessa beleza não, além das flores ser belas e magníficas, eu acho que a nossa pele deve ser igual, né, bela como uma flor. Gente, olha que vida boa, hein, morar num lugar assim bem na beira da praia, olha só, que gostoso que é aqui, deve ser muito bom, né, aqui pra cá tem outras casas ali em cima, aqui onde eu estou chama Micabe, praia de Micabe, olha essa casa aqui, gente, que coisa mais linda, top, morar na praia, assim, olha, olha, olha a entrada da casa da pessoa, ai, que gostoso, muito bom morar assim, né. Olha só aqui, gente, que delícia, essa sombra, tem uns arame aqui, acho que não pode descer, ó. Bom do verão é isso, que a gente pode curtir as praias que aqui no Japão tem, né, tem bastante lugar gostoso aqui perto de casa, da minha casa aqui, acho que não dá 15 minutos, é bem rapidinho, mas só no verão mesmo, gente, porque no inverno o negócio é igual urso, fica dentro de casa, não sai pra nada. Mais uma casa aqui, ó. Ai, mas é tão gostoso caminhar assim, filmando, tá um cheiro essa flor. Eu sempre quis mostrar pra vocês isso, aqui no Japão a plantação deles é assim, ó, tá vendo? Aqui, ó, tem pé de abóbora, pé disso aqui que eu não sei, tem uns pé de cebolinha, aqui tem várias coisas, aqui no Japão a plantação deles é pequena. Um pouquinho de pé de uva, eu quero descer aqui, gente, passei da descida, é aqui, ó. Ó os pés de sakura. Vamos descer. Olha que lugar gostoso. Tem uma escada aqui, ó. Olha só, meu marido subindo na árvore pra amarrar uma corda e a gente colocar uma rede. Cuidado! Tá de colete ainda. Que aí, eu puxo lá, ela vai ficar aqui assim. Ah, é? Eu acho que tá bom. Deixa eu ir lá. Você vai trazer qual? Traz a azulzinha, né? Azul claro. Cuidado! Cuidado! Ei! 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 Vai derubar eu não, tá? Não, é porque eu tô de ok. Nossa, o Pocainó era muito caro O Pocainó era muito caro O Pocainó era muito caro Fim pra passar tongue, vão Foi um cabote Demorou? Demorou? Bom... Tchau, tchau. Tchau. Tchau.